Eu fui criada alinhada com os princípios que Jesus deixou. Em todos os meus anos de gestora, a prioridade foi dar o melhor para as nossas crianças. Ensinamos a respeitar o pai e a mãe, a ler, a escrever, a matemática, as outras matérias e também a parte social e lúdica que elas tanto precisam. O que nunca existiu foi qualquer tipo de discussão com crianças sobre gênero. E nunca existirá no que depender de mim. Vamos trabalhar com a verdade, Deus no comando e as pessoas em primeiro lugar.